Isso, vamos conferir agora aqui no Jornal Jovem Pan as agendas dos presidenciáveis nesta segunda-feira. Vamos conversar ao vivo com a repórter Carolina Abelim, que vai trazer pra gente como foi o dia de Simone Tebet, do MDB, também de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Ciro Gomes, do PDT, e ainda Soraya Tronic, do União Brasil. Carol, bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Caniato. Boa noite pra você, pra Lívia, pra todos que estão conosco aqui na Jovem Pan News. Começamos, então, com a candidata do MDB, a Simone Tebet, ela que começou o dia aqui na capital paulista, concedendo, participando de uma sabatina do Estadão, depois, na sequência, ainda em São Paulo, no litoral, foi pra Baixada Santista, pra São Vicente, onde fez uma caminhada junto com apoiadores, e falou sobre a importância de se fazer reforma tributária. Vamos ouvir. Nós precisamos, não só igualar o Brasil dentro das suas regionalidades, mas fazer o dever de casa. Nossa vacina econômica se chama reforma tributária. Diminuir a carga tributária da indústria pra que ela gere emprego e renda, garantindo, por isso, produtividade, ao mesmo tempo investindo, e tendo um olhar especial no empreendedorismo, particularmente no empreendedorismo feminino. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, também cumpriu a agenda aqui em São Paulo, ele se reuniu com ex-candidatos à presidência da República em outras eleições. Estavam presentes aí, por exemplo, Guilherme Boulos do Pechol, Marina Silva da Rede, também Cristóvão Buarque, que já concorreu pelo PDT, hoje está no Cidadania, Henrique Meireles, que já concorreu pelo MDB, hoje está no União Brasil. No total, foram oito ex-presidenciáveis que anunciaram, declararam apoio à candidatura de Lula. Em discurso, ele falou sobre voltar a investir em cultura, em também investir e refazer autarquias federais ligadas à questão do meio ambiente, da preservação do meio ambiente, como o Instituto Chico Mendes, também o Ibama, e Lula chegou a falar que entende que esta eleição tem sido diferente, porque, segundo ele, reconheceu que pouco se discute sobre programas de governo. Vamos ouvir. Essa é uma eleição complicada, porque vocês percebem que a gente não discute programa de governo. O atual presidente, ele não vai na televisão para mostrar a coisa que ele fez, porque ele tem uma necessidade sanguínea de mentir. É uma coisa maluca. Ou seja, eu estou vindo agora, eu fui ao Pará, fui ao Amazonas, fui ao Maranhão, e fui ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Você não conhece uma obra feita por esse governo. Ciro Gomes, do PDT, se reuniu com representantes do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A entidade entregou a Ciro, assim como deve fazer para outros presidenciáveis, um documento com 30 propostas, que é para reorganizar o SUS, o Sistema Único de Saúde, um processo de reestruturação. Ciro se comprometeu, se eleito com essas medidas, também falou da importância desse momento da campanha política, não apenas pela disputa dos candidatos, mas um momento para se compreender, diagnosticar e discutir os problemas do Brasil, sendo a saúde um dos desafios. Mais cedo, em outro compromisso, aqui em São Paulo, Ciro criticou o voto útil. Vamos ouvir. Nós temos todos que fazer o nosso voto, o voto útil. Contra a corrupção, contra a roubalheira, que caracteriza as duas candidaturas que o Sistema Único está impondo ao nosso povo. E eu vou fazer isso com todo entusiasmo, com toda alegria. E eu não sou candidato porque é fácil, eu sou candidato porque é necessário. É a única proposta que tem de mudar o modelo econômico perverso, que destruiu a nossa economia, e de mudar o modelo de governança política que transformou a presidência da República num esconderijo de ladrões. São os mesmos. Olha, eu disputarei a minha última eleição nesse dia 2 de outubro, por uma circunstância. Para acabar com a roubalheira que tomou conta da presidência da República, eu preciso acabar com a reeleição. Então, eleito, eu vou trocar a minha própria reeleição, o fim da reeleição, que é a mãe de todas as ladroeiras e da matriz de corrupção que destruiu o PT, que destruiu o Bolsonaro, pela reforma que o país precisa. Soraya Tronique, do União Brasil, foi a entrevistada aqui na Jovem Pan News, no programa Pânico. Ela foi questionada sobre o que faria de diferente do presidente Jair Bolsonaro e ela elencou, entre várias medidas, dar mais autonomia para a Polícia Federal e também mandato para o diretor-geral. Vamos ouvir a candidata. Faria muita coisa diferente, maior, muita coisa diferente, muita. Primeiro, eu manteria as pessoas técnicas nos ministérios, uma das promessas que não foi cumprida. Não, o Bolsonaro foi... Pô, é tudo técnico ali. O Bolsonaro é o que é, é. Ah, lógico, porra, a gente não pode também, hein? Não é? Eu acho. Não é técnico? O ministério dele não é técnico? O gabinete não é técnico? Bom, eu não acho, eu não acho que só tem, que tem pessoas técnicas para aquelas pastas. Ele prometeu que seria absolutamente técnico. O Lula... Ele colocou um Pazuello dentro de uma pandemia, dentro do Ministério da Segurança. Mas o Pazuello era médico. Não. Ah, o Pazuzu, desculpa, o militar. Não, mas o primeiro era médico. Ele disse que faria isso, que manteria assim e não manteve, né? Outra coisa que eu faria, a economia de mercado liberal, abrir o nosso mercado, foi muito pífia a tentativa. A economia poderia estar melhor, muito melhor. Mesmo com a pandemia, com guerra. Nós não fizemos, mesmo com a pandemia, nós atingimos uma inflação de dois dígitos que outros países não atingiram. Ficamos atrás ali da Argentina, Turquia, enfim. Mas a questão é, nós precisamos de uma reforma tributária, nós precisamos de mais transparência. A Polícia Federal não teve autonomia para trabalhar. O combate à corrupção parou. Uma das nossas propostas é dar autonomia para a Polícia Federal. Vamos conferir as agendas dos outros candidatos. Felipe Dávila do Novo se reuniu com comerciantes em Belo Horizonte. Leonardo Péricles, da Unidade Popular, participou de um comício e de uma plenária com eleitores em contagem, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Padre Kelman, do PTB, cumpriu a agenda interna e participou de almoço com religiosos. Sofia Manzano, do PCB, visitou obras no Hospital da Universidade Estadual do Ceará e visitou uma ocupação em Fortaleza. Já Vera Lúcia, do PSTU, fez uma caminhada com apoiadores em Salvador e depois participou de um debate na Universidade Federal da Bahia. O constituinte Eimael, da Democracia Cristã, não divulgou agenda pública. Mais um giro de opinião aqui no Jornal Jovem Panho. Começa essa rodada com o Rodrigo Constantino. Constantino Soraya Tronique, do União Brasil, participou do programa Pânico. Ela disse em dar autonomia à Polícia Federal e houve ali uma espécie de discussão com Emílio Surita em relação às indicações de Jair Bolsonaro para os ministérios e também as secretarias. Ela disse que nem todos eram técnicos. Já Ciro Gomes participou de uma audiência no CONASA, aquela entidade que representa os secretários e secretarias de saúde. E à noite ele foi questionado sobre esse movimento crescente, pelo menos muito se especula em relação ao voto útil. E ele disse, temos que fazer voto útil contra a corrupção e roubalheira. Sua análise em relação a essas duas agendas. Vamos começar pelo Ciro Gomes então, Daniel. Ele está certo nesse aspecto, não tem que fazer voto útil. Esse movimento que parte do PDT está querendo embarcar é uma furada. Tem que votar em quem você acredita que seja o melhor, ainda mais no primeiro turno. Agora, o grande equívoco do Ciro Gomes, e eu entendo o papel político dele de ter que fazer isso, se colocando como uma suposta terceira via, é ele criar uma equivalência falsa entre Lula e Bolsonaro no que diz respeito à roubalheira, à corrupção. Ele diz que o sistema está nos oferecendo esses dois. Em primeiro lugar, o sistema está mesmo com o Lula. Em segundo lugar, roubalheira, escândalos ininterruptos e infindáveis de corrupção aconteceram no governo do PT. Nesse, completa-se quase quatro anos agora sem nenhum grande escândalo. Então, é uma falsa equivalência politicagem. Já a Soraya Tronique, não só ali o embate com o próprio Emílio, como também com o Marco Antônio Costa, que deu uma enquadrada nessas narrativas falaciosas. E ela cometeu um ato falho ali. Eu vou manter o quadro técnico dos ministérios. Logo depois, disse que não tinha, que o presidente traiu essa promessa. Não é verdade. Foi um ministério eminentemente técnico. Ela fala muito em liberalismo e tudo, mas é como se o Paulo Guedes tivesse traído a agenda de abertura econômica do país. Isso é também outra falácia. Então, ela precisa se colocar como uma verdadeira liberal, enfrentando um governo que se disse liberal e traiu o liberalismo. E cá entre nós, quem está parecendo trair a visão liberal é a própria Soraya. Agora, Miguel Daúde, as outras duas agendas para você analisar para a gente, começando pela da Simone Tebet, que reforçou mais uma vez, como fez em vezes anteriores, sobre a importância, falou da importância de aprovar uma reforma tributária. Em vezes anteriores, ela chegou a ressaltar que nos primeiros seis meses do governo dela, caso ela seja eleita, ela vai se comprometer e vai ter todos os esforços para que isso seja aprovado lá no Congresso Nacional. E sobre a agenda de Lula hoje, em que ele comemorou bastante a aliança com esses oito ex-presidenciáveis que agora unem forças em prol da sua campanha, entre eles, alguns adversários, como Henrique Meirelles e Cristóvão Buarque também. E trazendo aqui uma frase do próprio coordenador do programa do PT, de Lula, o ex-ministro Aloysio Mercadante, se trata de uma reunião dos diferentes para derrotar os antagônicos com o objetivo de recuperar a democracia e reconstruir o Brasil. Suas análises. Lívia, com relação, começando com a Simone Tebet, o que ela coloca tem todo o fundamento. Nós precisamos de uma reforma tributária, nós precisamos de um norte na nossa economia para que nós possamos acomodar as nossas necessidades sociais e necessidades de investimentos. Sem reforma tributária, você pode fazer o discurso que você quiser, que você não consegue dar sequência nos seus objetivos sociais e nos seus objetivos de investimentos. Com relação ao Lula, eu vou voltar a dizer o que eu sempre digo. Esse homem é perigoso. O que ele estava fazendo ali com esse pessoal? Ele estava tentando a busca do voto útil, porque ele está percebendo que há um consenso em parte da sociedade e quando ele chama essas pessoas, ele quer mostrar que ele tem condições de agregar nesse momento os votos, segundo ele, não acho isso, mas segundo a opinião dele, que ele pode ganhar essa eleição no primeiro turno. Agora, quando ele coloca o Henrique Meirelles ali, e hoje o mercado financeiro, de uma certa forma, disse que o Meirelles trouxe um alento. Gente, espera aí, o mercado financeiro é totalmente especulativo. O mercado financeiro não tem coração, o mercado financeiro tem bolso. Tudo que é necessário para fazer a bolsa subir ou cair, porque a gente sabe que o mercado, no fim do dia, é uma conta de zerar. Então, quer dizer, ele usa essa sua campanha também para especulação, porque é só vir um analista e falar Ah, o Meirelles estava ali, e daí? O que o Meirelles fez? Então, é o Lula, eu vou voltar a dizer, ele precisa ser analisado, combatido, com armas corretas. Por quê? Ele coloca uma situação... Eu estou falando isso não porque eu estou defendendo o A ou o B, Eu estou falando isso porque o que ele coloca é uma mentira. E essa mentira, ele consegue convencer as pessoas de que ele está certo. Então, portanto, eu vejo com muito cuidado esse posicionamento, porque não é verdadeiro dizer que o presidente Bolsonaro não tem obra. Como não tem obra? Tem várias obras, não só de infraestrutura, como obras sociais. Então, portanto, temos que ter muita atenção no que ele diz e como nós interpretamos a sua análise. Então, portanto, nós temos que ter muita atenção no que ele diz.